Opa! Pão! Nesse vídeo aqui, nós passamos hoje, dia 15 de abril de 2023, com os 9 mil inscritos. Essa semana eu consegui quebrar um monte de coisa aí. Consegui quebrar meu microfone, consegui quebrar o tripé e consegui quebrar o dente. Essa parte não é totalmente verdade. Eu tive que fazer tratamento de canal, e o dentista não fazer o canal, ele trincou a raiz do dente. Aí não tem o que fazer. Ontem eu tive que fazer a cirurgia, não sei se vai aparecer, tive que extrair o dente. Fiz a colocação do pino para colocar o implante. Então eu estou na recuperação, eu fiz ontem à tarde, três e pouco da tarde. Fiquei até às dez horas com gelo. O gelo ajudou, não inchou. Só que estou de repouso, né? Tem que ficar de repouso para recuperação. Ele vai ficar dez dias assim, tem um negócio de plástico ali para não fechar a gengiva. Depois disso vai ser colocado um dente provisório por 60 dias. E só depois de tudo esse tempo que vai ser colocado o dente definitivo. Enquanto isso, eu estou tomando só líquido e comendo mingau, comendo batatinha amassada, comendo só o que não precisa mastigar. Daqui a pouco eu vou conseguir mastigar desse lado, mas para poder mastigar mesmo forte desse lado só depois, né? Como que nós chegamos a nove mil inscritos? Toda essa caminhada no YouTube, você vai aprendendo com o tempo que você chega nos números se você tiver conteúdo e conteúdo bom. Você tem que estar produzindo conteúdo diariamente, se você puder, até duas vezes por dia. Mas o teu conteúdo tem que ser top, que a pessoa comece a assistir e tem interesse de assistir e fica até o final assistindo. Não adianta você fazer por fazer, a pessoa começa a assistir, não gosta e sai e não entrega mais. A tua entrega vai sendo, se a pessoa voltar para assistir, se ela gostar e quiser ver mais vídeo teu, isso é uma consequência, é isso que vai acontecer. Eu espero chegar ainda esse mês, no máximo mês que vem, no 10 mil inscritos. Vamos fazer uma plaquinha de papelão, já está sendo confeccionada, para colocar aqui. Então não percam ver quantos dias que nós passamos de nove mil para dez mil inscritos aí. Os recadinhos paroquiais eram esses, se você curtiu esse vídeo, curte nós aí, deixa a curtida. Se inscreve, ativa o sininho que sempre vai estar recebendo vídeo novo aí. Deus abençoe, tudo nós, tamo junto.